Olá, muito bom dia para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Tudo bem com vocês? Nós seguimos aqui em mais uma transmissão ao vivo através aqui do Portal do Jota para levar informação ao povo de Itacoatiara. A notícia que a gente traz, não é a das melhores, acabou falecendo na manhã de hoje o policial militar. Segundo o tenente Mário Jorge Braga de Castro, o segundo tenente Mário Jorge Braga de Castro estava em tratamento, estava acamado há alguns meses. Ele foi a pessoa que trocou tiros ali com o Victor. O caso aconteceu no dia 6 de outubro de 2021, por volta de 10 horas da manhã, aconteceu aqui na rodovia AM-010, no quilômetro 15, em um sítio onde houve um assassinato. Uma pessoa identificada como o Victor desferiu um tiro contra o senhor Osvaldo Pinto Lira. Lembra, a gente registrou no Portal do Jota essa matéria, está na nossa timeline. A gente está aqui retransmitindo as informações para vocês. Eu vou fazer a gente lembrar o caso, para você entender o caso exatamente que se deu ao subtenente, ao segundo tenente, esta enfermidade em decorrência desses disparos que foram desferidos contra o mesmo. Já está entrando muita gente aqui na transmissão do Portal do Jota. Eu vou já trazer os detalhes também, a fotografia do senhor Osvaldo, que foi assassinado pelo Victor no dia 6 de outubro de 2021. Esse caso aconteceu no ano passado e o segundo tenente foi atingido por disparos de arma. Na verdade, por um disparo de arma de fogo, o qual foi desferido por Victor. O Victor já havia disparado uma vez contra o senhor Osvaldo ali no sítio, na rodovia AM-010. Agora eu vou trazer os detalhes aqui, deixa eu só atualizar as informações aqui para os nossos seguidores. Enquanto o pessoal está acessando a transmissão do Portal do Jota, nós vamos relembrar este fato que aconteceu em outubro de 2021, onde esse elemento desferiu um tiro de espingarda contra o policial que foi até o local atender esta ocorrência. Ele estava em tratamento, ficou bastante dias ali no Hospital Delfina, internado, só que ele estava exatamente em coma. As informações dão conta que ele ficou esse tempo todinho aí em coma, ali no Delfina, no Hospital Delfina, na capital do estado do Amazonas. E, posteriormente, ele foi levado para a casa da sua mãe, ali na capital, onde ele estava em estado vegetativo, né? Apenas ali sobrevivendo. As informações vão... Deixa eu virar aqui que a gente está com uma iluminação não muito legal, para ver se melhora aqui para a gente, tá bom? Acho que aqui ficou melhor. A iluminação estava um pouco escura porque estava contra a luz. Eu peço que vocês vão compartilhando. Quem lembra do caso? O Ellen Marinho lembra, né, Ellen Marinho? Vou colocar daqui a pouco a foto, exatamente do... A foto do senhor Osvaldo que a gente tem aqui. Acompanhamos o momento em que um elemento chamado Vitor, né? Que tinha aí um relacionamento com uma pessoa que já tinha um relacionamento anterior com o senhor Osvaldo. A... ou... Chegando aqui uma informação... Esse caso aconteceu dia 6 de outubro de 2021, aqui na rodovia M010, em um sítio. No momento em que esse elemento invadiu a casa, onde estava o senhor Osvaldo, Osvaldo Pinto Lira, e ele desferiu um tiro contra o senhor Osvaldo, que morreu ali mesmo no local, posteriormente foi trazido aqui para o José Mendes. O portal do Jotos estava aqui, a gente registrou essa ocorrência em outubro, 6 de outubro de 2021. O policial aí que está na foto se dirigiu até o local para ali atender a esta ocorrência e tentar capturar este elemento. No momento em que ele deu ali voz de prisão, o elemento estava dentro de um mato, né? Da mata, aí ele acabou desferindo tiros contra o policial que também revidou. Vale ressaltar que o policial que está na tela atirou contra também, né? Foi uma troca de tiros e Vitor foi atingido e morreu na hora. Vitor morreu na hora e o policial, esse policial militar, segundo o tenente, foi levado para Manaus, veio aqui para o José Mendes, recebeu os primeiros atendimentos aqui no José Mendes e posteriormente ele foi levado para a capital do estado do Amazonas para um tratamento de saúde. Ele estava já em estado aí de... Não reagiu, na verdade, né? Os procedimentos médicos e cirúrgicos que ele passou, acabando aí esse ferimento, levando ele à morte. Após alguns meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Seis meses após esse fato, este ocorrido, o tenente acabou não resistindo a esse mal, a esse ferimento que ele recebeu de tiro de arma de fogo e acabou falecendo. A gente vai desejar os nossos sentimentos também já, desejando aos familiares. Você pode deixar no comentário aí o seu... Se você lembra do caso. Olha só, o seu Osvaldo é esse aqui, ó. O seu Osvaldo exatamente... Para você entender o caso, tá bom? Eu coloquei a foto do seu Osvaldo apenas para você entender o caso. Esse senhor aí, ele foi atingido com um tiro desferido por Victor. Victor é o elemento que estava ali e tinha um relacionamento aí com uma pessoa que também teve relacionamento com o senhor Osvaldo e até uma criança existia aí entre essa relação. A gente tem informação que agora pela manhã o subtenente... Aliás, o segundo tenente, desculpa, Jorge... Mário Jorge Braga de Castro, ele não resistiu e acabou morrendo, gente. Esse policial trocou tiro ali com o bandido, com esse elemento, desferiu um tiro contra o policial e o policial acabou atirando contra ele, matando o Victor. O Victor foi alvejado e morreu ali mesmo no local. De acordo com as informações, no momento em que ele atirou contra o policial, o policial também revidou e atirou contra o Victor, que morreu no local. O policial foi trazido para o hospital e foi posteriormente levado para a capital do estado do Amazonas para um tratamento de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Gente, vai compartilhando a live para a gente propagar essas informações e lamentar também. Olha, o segundo batalhão emitiu uma nota. O segundo batalhão emitiu nota sobre esse caso. Eu vou estar lendo daqui a pouquinho a nota do segundo batalhão de polícia militar, porque ele era também lotado aqui no segundo batalhão de polícia militar do município de Itacoatiara. Os policiais estão consternados, né? Os amigos, colegas de farda desse policial. E agora a gente vai trazendo informações para vocês através do portal do Jota. O seu Osvaldo é esse senhor que foi alvejado e morreu ali no local também. E ele foi... Enfim, olha só. A foto do policial está aí. Deixa eu ler aqui a nota. Velório e sepultamento do segundo tenente PM Mário Jorge Braga de Castro. Conforme noticiado anteriormente, a polícia militar do estado do Amazonas através da diretoria de promoção social informa que o corpo do segundo tenente Mário Jorge Braga de Castro... E aí? Do efetivo da reserva remunerada. Na verdade, ele era da reserva, tá? A gente vai ressaltando aqui. Será velado na funerária São Francisco, na Sala Bromélia, né? A partir das sete e meia, que é de hoje, né? Do dia oito, quatro de dois mil e vinte e dois. Hoje, sexta-feira, saindo o cortejo fúnebre às quinze horas de hoje, né? Dia oito do quatro de dois mil e vinte e dois. Com destino ao cemitério Recanto da Paz, no município de Iranduba. O local onde receberá as últimas homenagens. Vale ressaltar que a polícia militar do estado do Amazonas, ou ali da capital do estado, farão ali uma homenagem, né? A este guerreiro, o colega de farda aí, dos policiais militares, vai receber uma homenagem ali, na capital do estado. Tenho outra foto aqui pra mostrar pra vocês, desse policial. A gente tem aqui uma outra imagem que a gente vai divulgar também, ó. O policial militar, o Mário Jorge, era muito conhecido no município de Itacoatiara. Ele era anteriormente lotado no segundo batalhão aqui, mas já estava na reserva, a reserva remunerada. E a gente vai divulgando aqui essas informações através do portal do Jota. Eu tenho outras imagens, outras fotografias aqui do guerreiro que lutou ali, morreu, né? Tentando combater um criminoso que estava exatamente... Que já tinha alvejado o senhor Osvaldo e matado o senhor Osvaldo ali, naquela chácara, no quilômetro 15, aqui da rodovia M010. O fato aconteceu dia 6 de outubro de 2021. O portal do Jota registrou todas... Nós registramos tanto a ocorrência do momento em que trouxeram o senhor Osvaldo, que foi a primeira pessoa alvejada ali pelo elemento identificado como o Vitor. No momento em que trouxeram o senhor Osvaldo aqui para o hospital, nós estávamos aqui ainda, conversei com algumas pessoas da família do senhor Osvaldo aqui no hospital. Isso foi em dia 6 de outubro, está na nossa timeline do portal do Jota. Posteriormente, a polícia se dirigiu para lá, esse policial militar aí, se dirigiu para o local e acabou entrando em conflito ali e trocou tiro com o Vitor, que era o assassino do senhor Osvaldo. O Vitor desferiu um tiro contra o policial que revidou e acabou matando o Vitor na hora. O Vitor foi alvejado ali e morreu na hora. A gente tem informações aqui exatamente que após o policial militar aí, Mário Jorge, ser atingido, ele foi trazido aqui para o José Mendes e posteriormente foi levado para a capital do estado para um tratamento de saúde. No entanto, ele não resistiu aos graves ferimentos que ele tinha, ele passou por cirurgia, eles fizeram ali o que puderam à equipe médica para tentar restabelecer a saúde do policial, mas infelizmente ele não resistiu. Tá bom, gente? A gente vai trazendo essas informações para vocês. Segundo o tenente da Polícia Militar, Mário Jorge Braga de Castro, faleceu na manhã de hoje, possivelmente na madrugada da manhã, né? Às sete e meia da manhã, o corpo foi levado ali para a funerária, onde está sendo assistido ali por amigos, familiares e, né? Pessoal da família e os amigos que terão a oportunidade de se despedir deste guerreiro, tá bom? Eu vou ler aqui alguns comentários antes da gente fechar a nossa transmissão. Enquanto você vai compartilhando a transmissão do Portal do Jota, deixa eu ver se eu consigo aqui ler os comentários no nosso outro aparelho. Tem muita gente desejando os sentimentos, você pode usar os comentários aí à vontade para desejar a família. Esse senhor é muito conhecido aqui, ele, até os conhecimentos que eu tenho, ele tinha dois filhos, né? Até com uma pessoa que eu conheço também, com a Catiana, e a gente tem informação aqui que ele não resistiu. Olha só, gente, meus sentimentos à família do policial. Eliana está dizendo aqui, ó. O Emano Guimarães diz também, bom dia, bom dia, Alanise Medeiros, bom dia a todos que estão chegando. Graciane Pereira, ele era um bom homem, lutou até o fim, meus sentimentos à amiga. Quem está dizendo é a Graciane. Olha só o outro comentário que chega aqui. Tem comentário aqui na tela que a gente não consegue acompanhar no outro aparelho. Esse comentário diz assim, ó. Já compartilhei, Alanise, obrigado. Ele era um homem bom, né? O Beto Aguiar também está comentando aqui com a gente. É, o pessoal aqui, ó. Bota, tá, tá, tá. Não estou entendendo aqui, mas beleza. O Juninho, o Júnior está comentando comigo. Está vendo aí? Agora querem ter pena de bandido, né? A Araíde está dizendo meus sentimentos. A Araíde está comentando também comigo. A Monique disse que lembra. O Josimar Queiroz. Então, nesse caso, morreu três. Sim, sim, morreram três. Morreram o senhor Osvaldo. Morreu o Victor, que atirou no senhor Osvaldo. E morreu o policial, que atirou no Victor. Então foram três, exatamente como o meu colega colocou aí. A Socorro está dizendo assim, ó. Tem que mandar mais policiais para esses locais onde a bandidagem estão oprimindo as pessoas de bem. Olha aí, eu li o comentário da amiga Socorro. Está colaborando aqui também no comentário. A esposa dele era... Sim, a atual, né? Mas a ex-esposa dele, que é a mãe de dois filhos, é exatamente essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco. Mas obrigado pelo teu comentário. São cinco filhos que ele tem, está sendo corrigido aqui. Eu conheço dois, né? Só que ele, com certeza, com a outra esposa deve ter mais filhos. Ali são cinco filhos, né? Obrigado pelo teu comentário. Obrigado pelas palavras, pessoal. Quem está dizendo é a Caroline. Deixa eu ver quem mais aqui. A Valmira Monteiro. Bom dia, amigo. Quantas vezes... Quantas vezes ele jantou com a gente aqui na minha residência? A Valmira está falando. Pois é, né, gente? Muito conhecido aqui no município de Itacoatiara. Uma pessoa boa. Muita gente está comentando aí que ele era uma pessoa boa e ele acabou falecendo. Esse caso aí foi um caso bem complicado, né, do pessoal entender. O Victor, um elemento identificado como Victor, ele tem um outro nome, né? Ele usava esse pseudonome de Victor. Ele acabou atirando no seu Osvaldo, ali no sítio, no quilômetro, aproximadamente no 15, aqui da M010. No momento em que esse policial militar, segundo o tenente da polícia militar, o Mário Jorge, se dirigiu até o local, fez perseguição contra ele no meio do mato. E eles trocaram tiros. O Victor morreu na hora. O senhor policial aí, Mário Jorge, foi trazido aqui para o hospital, depois foi removido para a capital e ficou em tratamento esses meses todos. É, infelizmente, a notícia é que ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, tá, gente? O Robson Oliveira está dizendo olá, bom dia. Os meus sentimentos pela morte do policial militar. Infelizmente, mais uma vida. Pois é, olha só. Mas a de Céia tem filho também. Obrigado, Vamira, pelas tuas informações, tá? Eu não sei assim os detalhes de quantos filhos ele tem, de quantas esposas ele teve. Eu só conheço a ex-esposa dele que é mãe de dois filhos. Ah, esse aí eu conheço bem, até conversei com ela posterior a este assunto, posterior a este caso, ali pela delegacia, tá bom? A Caroline, J.C., está dizendo meu pai é um herói. É verdade, gente. Ele foi ali para salvar, né? para esse elemento não fazer mal a mais ninguém ali, esse elemento que tinha um pseudonome de Victor. E ele acabou recebendo um tiro também, mas ele desferiu tiros contra o elemento que morreu ali no local. Realmente, ele morre agora como um herói e não resistiu aí aos graves ferimentos, ao mal que lhe causou essa decorrência desse disparo que ele recebeu. Bom, gente, a gente segue aqui ao vivo através do Portal do Jota. Mônica Paiva está dizendo meus pêsames, a amiga Déssica e toda a sua família. Muito obrigado quem está comentando, curtindo, e também a família com certeza agradece vocês que estão comentando. O Tico Rossi está dizendo meus sentimentos. Antes da gente continuar lendo os comentários, deixa eu voltar com vocês aqui, porque tem muita gente entrando agora na transmissão e não sabe exatamente de que é que se trata. dia 6 de outubro de 2021, desculpa, dia 6 de outubro de 2021, aconteceu um fato aqui no município de Itacoatiara, onde um elemento entrou na casa do senhor Osvaldo e desferiu um tiro contra o mesmo. O senhor Osvaldo, essa pessoa que eu vou colocar na foto agora, é exatamente o senhor Osvaldo. Ele recebeu aí um tiro, foi alvejado com um tiro e ele não resistiu, ele morreu no local, foi trazido aqui para o Hospital José Mendes, mas constataram realmente que o senhor Osvaldo já estava sem vida, tá bom, gente? Após esse acontecimento, o policial militar, o segundo-tenente Mário Jorge Braga de Castro, se dirigiu até o local e fez perseguição ali contra o Victor, o Victor é o, foi o autor do disparo, né, ele tem o pseudo nome de Victor, mas o nome dele verdadeiro é outro, ele acabou, esse Victor tinha várias passagens pela polícia, trocou de nome várias vezes e ele acabou matando aí o senhor Osvaldo. No momento em que o policial militar se dirigiu ao local e fez perseguição ao Victor, o Victor revidou, deu um tiro contra o policial e o policial também atirou e matou na hora ali o Victor, que também foi trazido aqui para o necrotério de Itacoatiara, nós acompanhamos no portal do Jota. O policial militar foi levado para Manaus, para o Delfina, ficou algum tempo ali internado e agora a notícia de que esta madrugada amanhã ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Gente, quero agradecer a audiência de vocês, eu quero agradecer a audiência de vocês, pedir que vocês continuem curtindo, compartilhando a transmissão do portal do Jota. Eu acredito que todo mundo que não tinha informação sobre esta ocorrência ficou informado aqui no resumo que nós fizemos. O caso foi dia 6 de outubro de 2021, a vítima desse assassinato foi o senhor Oswaldo Pinto Lira e a outra pessoa que foi morta ali pelo policial foi o assassino, o assassino era o Victor, o Vugo Victor, e também agora a terceira pessoa que morre neste caso é o segundo tenente Mário Jorge Braga de Castro, policial militar da reserva, ele era lotado anteriormente no 2º Batalhão de Polícia Militar e deixou alguns filhos aí, esposa e não resistiu, tá bom gente? A informação é que ele estava na casa da mãe dele em Manaus, mas em estado já vegetativo, tá bom? Não reagia exatamente ao mal que estava causando ao mesmo em decorrência desse disparo que ele recebeu. Agora a gente vai finalizar aqui mais uma transmissão do Portal do Jota agradecendo sempre a sua audiência. Eu vou aqui antes de eu finalizar eu vou ler alguns comentários e antes de eu ler os comentários eu quero pedir para você compartilhar continuar curtindo compartilhando a transmissão do Portal do Jota. Felipe Munhoz dá bom dia, muito bom dia Felipe. Meus sentimentos a família o grande herói descansam em paz. O Elivaldo está dizendo o Robson comenta aqui boa sorte a todos aí da cidade. Ele está em Itacoatiara ele está dizendo né? Está comentando com a gente aqui. O outro comentário é do Tico meus sentimentos eu já li. Gente, você pode continuar deixando o seu comentário aos familiares desse guerreiro desse policial militar que morreu que perdeu a vida e agora a gente vai agradecendo a sua audiência prometendo voltar a qualquer momento de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara trazendo mais informações sobre as ocorrências do nosso município. Mais uma vez o Portal do Jota externa os nossos profundos sentimentos de pesar pela perda deste guerreiro deste policial militar. Quem comenta comigo também aqui é o Milo boa tarde está em Amsterdã comentando aqui a transmissão do Portal do Jota. Bom dia também aí ao Joaquim a todos que estão chegando e compartilhando comentando não deixa de curtir a transmissão também que você propaga as informações para outras pessoas tá bom? Você também curtindo você reconhece o trabalho que a gente traz para informar a população itacoatiarense do Amazonas do Brasil e do mundo tá bom? Bom dia Antônio e todos que estão chegando. A gente vai finalizando aqui agradecendo sempre os nossos apoiadores que estão sobre o vídeo e a você que fica conectado curtindo e compartilhando. Tenho todos um bom dia. É o Portal do Jota a notícia em sua mão. O que? Para quem fica a minha plans tem! God O que foi velho a ma 19 só an céu Obrigado.